Pelo segundo dia seguido, a região contabiliza o segundo caso confirmado de monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos. Depois de Santana do Paraíso, o paciente infectado é de Coronel Fabriciano. E o Miguel Brás volta ao vivo para conversar com a gente sobre esse paciente, Miguel. É isso mesmo, Saulo. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais atualiza o painel de monitoramento dos casos todos os dias. E na atualização desta quarta-feira, Coronel Fabriciano entrou na lista das cidades que confirmaram casos positivos da monkeypox, ou seja, a varíola dos macacos. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso, viu?